Essa cidade já não é mais a mesma. O que antes era uma metrópole reluzente, agora tá coberta por um gás tóxico. Um testemunho de violência e ambição que cansa. Dominada por força do mal e coberta por um gás que não se sabe a procedência, mas devastou a vida do lugar. Os telhados são que estudam custodias, mas até mesmo eles abrigam nos inimigos sedentos por sangue. A cidade precisa de uma alma corajosa capaz de resolver esse mistério e trazer de volta a paz. Você é novo, uma vítima do caos movido pelo apelo desesperado e por um legado sussurrado por seu avô. Explore um mundo aberto com suas habilidades de navegação e tente descobrir os segredos por trás de você. Atenção, Nightfall. Adicione agora na sua lista de desejos do Steve.